E nós seguimos com destaques de Brasília nesta manhã porque a Câmara se mobiliza para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Arroz, a CPI do Arroz, após suspeitas do leilão do cereal. E para a gente entender melhor essa situação, como estão as articulações para a abertura dessa CPI, nós recebemos o deputado federal Luciano Zucco, que faz parte da Frente Parlamentar do Agronegócio. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lívia, bom dia, Rafael, bom dia, José Maria. É, realmente, o quadro é muito preocupante. Eu estou lá no Rio Grande do Sul, sou deputado do Rio Grande do Sul, estou vendo meu estado destruído, cidades submersas, perdemos quase 200 vidas, cidades todas afetadas, produções rurais acabadas. E o agro gaúcho, esperando um retorno humanitário do governo federal, acaba recebendo essa notícia de que não será comprado a safra colhida no Rio Grande do Sul. É importante salientar a todos que nos assistem que foi colhido o cereal suficiente, o arroz suficiente para atender o mercado interno. E a gente recebe esse leilão, essa compra de arroz com vários indícios, e foi nesse sentido que a gente está já colhendo as assinaturas. É um arroz que ainda não tem um pronunciamento oficial da Anvisa, em relação à sua qualidade, às suas restrições, aos seus defensivos. E nós temos a declaração do presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, da própria Federa Arroz, que nós teríamos arroz suficiente no Rio Grande do Sul para atender a mesa dos brasileiros. A gente lembra que o arroz é o principal alimento da dieta dos brasileiros. E isso vai impactar muito, não só nesse momento, mas em próximas safras. Então, chama a atenção, é algo que a gente vê, primeiro, com muita tristeza pelo momento que estamos vivendo. E, segundo, com preocupação com tudo que está sendo relatado na imprensa. Então, nesse sentido, Lívia, Rafael, José Maria, a gente está avançando, já temos próximos de 100 assinaturas. Isso que eu comecei a coletar essas assinaturas ontem. Agora, pela manhã, vou procurar o nosso presidente, Arthur Lira, vou aqui na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, para que a gente possa realmente avançar, fechar as assinaturas na data de hoje, se possível, e já solicitar essa abertura imediata. Porque são alguns aspectos que devem ser respondidos. Deputado, o senhor menciona irregularidades no leilão realizado pela Conab. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esses indícios de irregularidades. Quais são? Bom, vamos lá. A gente, e eu vou trabalhar com muita responsabilidade, as informações que chegaram. Primeiro, nós temos alguns relatos de empresas que tinham capital social de 80 mil reais e que, na véspera do leilão, passaram a 5 milhões de reais. Segundo as características dessas empresas, eu tenho o exemplo aqui. A maior empresa que ganhou essa licitação é uma empresa de queijos, no Amapá, que está ali, digamos assim, no mínimo, fora do contexto da expertise. Nós temos, as demais empresas, uma locadora de equipamentos pesados e terraplanagem, transporte coletivo e venda de restuário, que negociou 22 mil toneladas por 112 milhões. Uma outra empresa, que também participou de leilões da Conab, ela já tinha comprado 220 mil sacas de arroz e afirma que tem contatos com o Vietnã para viabilizar o negócio. Uma outra empresa, com capital social de 110 mil, vendeu para o governo quase 74 mil toneladas, ou seja, um montante de 369 milhões e a sua trade opera no mercado em Santa Catarina. Fábrica de conservas e sorvetes. Temos, como eu disse anteriormente, esse quadro, que no mínimo chama a atenção. Não temos o posicionamento oficial da Anvisa. E aí entra a questão dessa entrada desse cereal no país. Será que ele teve os cuidados fitossanitários que colocaria o alimento em risco? Será que ele também não foi cultivado com fertilizantes defensivos não autorizados aqui pela Anvisa? Ainda assim, Lívia, a gente escutou e verificou em alguns meios de comunicação possíveis envolvimentos com o secretário da Agricultura, da Política Agrícola, o ex-ministro Nery Keller. E detalhe, de quatro leilões conquistados, três leilões seriam de um sócio do filho dele. Então, são dados preliminares que nos fazem acreditar que é muito importante uma investigação, principalmente, como eu disse no início da entrevista, que nós estamos passando por uma situação de socorro do Rio Grande do Sul. Os produtores rurais não têm nada a não ser a sua safra colhida. Muitos perderam suas casas, perderam seus animais, no caso da pecuária, mas não, o governo ainda quer vender o arroz, empacotado com a marca governo federal, que também deve ser analisado, se não seria, num ano eleitoral, algo irregular. Enfim, são inúmeros temas, inúmeros casos, inúmeras situações e acredito ser importante investigar. Deputado, bom dia. Antes mesmo de surgirem essas suspeitas, a que o senhor faz referência, suspeitas que só surgiram com o leilão realizado, havia entidades representantes do setor que queriam impedir a realização do leilão, foram, inclusive, a justiça para isso. E, especialmente parlamentares ligados ao governo, têm publicado notícias do ano de 2020, quando o governo Bolsonaro fez um leilão para comprar mais arroz do que foi comprado agora, inclusive com um pronunciamento, na época, da ministra Tereza Cristina, com frases do presidente dizendo que o preço ia baixar, porque a Tereza Cristina tinha mandado vir 400 toneladas, ou 400... deixa eu ver exatamente a quantidade aqui a que ele se refere. Vou pegar daqui a pouquinho direitinho, mas são acho que 400... Enfim, perdi o dado aqui, mas enfim. Era mais arroz do que foi comprado agora. Tem uma questão de fundo ideológico aí também nessa discussão? Por que que em 2020 podia e agora não pode importar o arroz? Rafael, eu sinceramente não vi em 2020 nenhuma repercussão em relação ao prejuízo das sapras colhidas pelos arrozeiros. Este dado que a gente está trazendo, ele deve ser analisado no contexto das necessidades de consumo nacional. Eu confesso que não escutei nenhuma revolta no sentido do agro, seja gaúcho, já que é o maior produtor de arroz, seja de outro estado da federação, no tocante à compra de arroz. E falando, respondendo sobre a questão ideológica, eu passo uma resposta. Por que neste momento, onde temos arroz, e esse é o dado, o dado importante é nós temos arroz no mercado interno. E principal, nós temos arroz do estado que está quebrado, que está destruído pelos desastres naturais. Então a questão ideológica, ela pode até ser tocada, mas eu não estou aqui pautando como um deputado de oposição. Eu estou pautando aqui como um cidadão que está vendo no cenário nacional informações, no mínimo suspeitas, que devem ser analisadas. E reflito com vocês. O arroz que já coletamos, faremos o quê? Para quem venderemos? Vamos exportar arroz neste momento? Só para trazer o dado correto aqui, eu tinha perdido o número, 400 mil toneladas de arroz, o governo Bolsonaro anunciou como importação lá em 2020. É, mas essa importação agora é de 1 milhão de toneladas. Então é mais do que o dobro, sendo que lá eu não sei se eles... Esse dado eu vou até verificar, mas acredito que se comprou para abastecer o mercado interno. E agora? Mas esse leilão, ele exclui o... Com o leilão, o arroz do Rio Grande do Sul está fora, não vão comprar? Ou vão comprar o arroz do Rio Grande do Sul? E mais esse 1 bilhão que estão importando? A informação da Farsul, do presidente Gedeão, é que os produtores rurais estão excluídos, excluídos, inclusive alguns, como tu bem comentou, já entraram judicialmente, é que haveria o prejuízo dessa safra colhida. Excluindo a palavra no sentido de, talvez até na competitividade. Porque é importante salientar que a nossa tecnologia, o nosso manuseio, e a qualidade do arroz, evidentemente, e já analisado, é muito superior a este arroz, possivelmente asiático, que está entrando, mais uma vez, sem uma análise criteriosa ou sem uma divulgação da Anvisa ou do próprio Ibama. Sim. Excluídos no sentido de não tão competitivos, é isso que o senhor quer dizer, né? Exatamente. Só para deixar mais claro. Zé, sua pergunta. Deputado, o senhor é um liberal, eu conheço o senhor na atividade aqui no Congresso Nacional, e sabe que mercado é mercado, né? E foram os arrozeiros que avisaram de que haveria dificuldades no fornecimento de arroz. E o mercado diz o seguinte, quando há escassez de um produto, o preço aumenta. E o arroz é, como o senhor mesmo falou, a base de alimentação do brasileiro, faz parte aí desta dupla fantástica do arroz e do feijão. Está certo, senhor, de defender a sua base eleitoral, mas não seria contra o resto do país se não houvesse essa importação, como o ex-presidente Jair Bolsonaro fez a importação? A situação não ficaria muito pior com preços mais altos? Além disso, competição é competição. O senhor é da FPA, da Frente Parlamentar da Agricultura, e vive brigando por competição legal do Brasil e os produtos agropecuários. Quer dizer, não é o momento de enfrentar esta competição com o mercado externo, ou seja, esse leilão de importados? José Maria, eu estou trabalhando com dados e fatos oriundos, né? Da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Os dados e os fatos que chegam à FPA é que nós teríamos arroz suficiente para abastecer o cenário nacional. Se, porventura, o arroz colhido viesse num preço maior, esse custo, esse gasto que nós estamos tendo em importar o arroz asiático, sem uma procedência definida, sem uma qualificação definida, não poderíamos também, temos alguns artifícios, subsídios, do próprio governo, para justamente, no momento onde estão, dito, gastando bilhões de reais no Rio Grande do Sul, que eu não estou vendo. Mas não seria, então, estrategicamente humano e pensando no bem-estar da nação, eles atenderem os produtores de um Estado que está dependendo desta venda? Então existem argumentos, ferramentas para, até mesmo, diminuir o valor do arroz interno. Eu acredito que essa busca foi precipitada e essa análise não é só minha, é feita, inclusive, por deputados da própria base do governo, deputados da esquerda, e é importante se alentar. Em nenhum momento não compactuo com a ideia da competitividade, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de lado o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A atividade principal do arroz no cenário nacional é no Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, haveria, na minha visão, ferramentas internas antes de ser alcançado qualquer mercado exterior. Bom, nós conversamos com o deputado Luciano Zucco. Muito obrigado, deputado, pela presença aqui mais uma vez e voltamos a falar. Muito obrigado, Rafael. Livre, José Trindade, fico sempre à disposição. Obrigado.